Vamos direto para a capital? O Eduardo já está pronto. Ô, Eduardo! E esse rapaz aqui, ó, nós temos o Alfredo, que é aqui de Três Lagos, que cuida do setor policial. Temos o Jean Martins, em Paranaíba, e esse rapaz aqui cuida do setor policial lá na capital. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Pulseira de Prata. Quais são os destaques aí direto da capital? Boa tarde, Israel. Boa tarde aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Bem-vindo também, Israel. Ô, Eduardo, muito obrigado, viu? A gente segue junto aqui. Eu quero saber aí, o final de semana foi tranquilo ou não foi tranquilo? Pois é, a gente vai falar sobre um furto ocorrido neste fim de semana na sede da Associação de Mulheres com Deficiência, que fica aqui em Campo Grande, na Vila Palmeira, na região oeste da cidade. A associação faz o trabalho voluntário e atende cerca de 60 mulheres com deficiência, levando ajuda psicológica, social, jurídica e, inclusive, com doações de alimentos para essas famílias. E na madrugada deste domingo, um homem conseguiu entrar no local e levou um tablet que era usado para os atendimentos. A presidente da associação, Mirella Bataroli, está neste momento, na sétima delegacia, registrando queixa. Ela disse que a situação financeira da entidade já estava difícil nesses últimos tempos e, agora, ela não sabe como fazer para consertar o imóvel que é alugado. As câmeras de segurança nas proximidades da associação gravaram o exato momento em que o homem, o bandido, deixa o local durante a madrugada deste domingo. O suspeito aparece correndo pouco depois das quatro horas da madrugada, assim que uma vizinha acendeu a luz para ouvir os barulhos vindo da casa, que é a sede da Associação de Mulheres com Deficiência, pois o local não funciona assim de semana. A polícia já está com as imagens para identificar o homem Israel.